Fala meu povo! Noze aqui outra vez E sim galera, com mais um vídeo pra vocês Barocart 8 está de volta As últimas duas corridas da Special Cup Vão ser feitas agora em 6 cilindradas E estamos em primeiro, ganhamos as duas primeiras agora Temos que ganhar mais um aqui Acho que a gente já garante o título 1, 2, acelerei errado 3, vai o Aluid Conseguimos ainda um belo boost Esse maldito está me incomodando Mas na última corrida, ele que estava perturbando Tentando fazer uns driftzinhos safados, malucos Mas não rolou Eu sou foda, casco vermelho não, casco vermelho não Consegui Uou, que isso hein Essa bola aqui vai me bater, caramba Perdi velocidade, mas ainda continue primeiro Vamos lá, primeiro colocado A gente vai pegando as moedinhas aqui Para desbloquear novos Aproveitar que o Bowser vai bater do lado de lá A gente vai pro lado de cá Eu acho que ele vai bater agora aqui do lado de lá Que sorte, consegui Não, não, quase a gente cai na lava agora Quase que a gente cai na lava A gente vai aqui Subindo Opa, beleza Opa Que delícia, que delícia, cara Que delícia Que delícia Uh, que delícia, cara Beleza, isso foi ridículo E bem gay Mas foi uma delícia mesmo O que eu posso fazer? Então vamos que vamos Casco vermelho Casco vermelho O Dama me pegou, maldito Espero que ele me passe por causa disso Já está aqui Mas ele não tem mais casco vermelho Porque ele já me atirou o casco vermelho Que ele acabou de me acertar Então, espero que Que isso, que isso Que isso Esses lasers aqui Vamos que vamos E ainda joguei Joguei agora, hein Joguei agora, hein Vocês viram que eu usei Perfeitamente Praticamente Agora não vamos bater mais na bola aqui Mas a gente acabou se machucando aqui E Vamos lá, vamos lá Puta Caímos na caixa de banana Primeira vez que a gente cai na caixa de banana Na série de Mario Kart 8 Ih, tomara que ele se foda lá com o mouse Mas na verdade Quem vai se foda Sou eu Quase que ele me pegou Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente está em segundo Essas curvas mais fechadas É melhor fazer com a moto, viu Puta, eu não peguei O que ia me dar A possibilidade de vencê-lo Hum, que beleza, galera Que beleza Vamos subir pra ver Vamos subir pra ver Esse caminho aqui Caiu aqui Ó, estamos bem colocados aqui agora Quero um casco verde Banana serve também Que isso, hein Se não der merda ali Eu não morrer na mão do Bowser Ou qualquer coisa do gênero aí Ó, eu vi que tinha um casco vermelho ali Tentando me pegar Beleza O Bowser vai bater ali Vai dar tempo de tirar a mão Maravilha Mas a gente não devia ter caído nessa porra aqui, velho Essa casca de banho Tira muita velocidade da gente Filha da puta Do casco azul, velho Vai equilibrar as coisas Vai equilibrar as coisas de novo Pega pelo menos as moedinhas aqui Vamos pra cima Vamos pra cima Que nem assim a gente perdeu ainda Nossa Nossa primeira colocação, hein Vamos lá, moeda não, velho Na reta final a gente tira a moeda Puta que pariu Isso quer dizer que a gente vai tomando um casco vermelho Muito próximo da linha de chegada E provavelmente não vamos conseguir ganhar a corrida Vamos lá Vamos lá Vamos lá A reta final tá aqui Os caras tão longe Conseguimos vencer essa Pocot Essa bagaça Rapaz O Aluid faz Três vitórias Em três corridas E está Muito longe do Aluid Praticamente garantiu o título Antecipadamente aí A gente deve terminar a última Vamos aos highlights A gente deve terminar a última aí Corrida Só pra cumprir tabela mesmo O filho da mãe desse cascudo aí Fica enchendo meu saco E essa foi demais Essa jogada Olha isso Fiz um drift Cheguei perto do boost de velocidade E soltei um cogumelo, velho O cara jogou um porra Uma parada azul Que me matou O Larry tava ali também Não sei porquê Eu também fiz umas jogadas maravilhosas Assim como essa voada bonita E a gente vai Continuando a putaria aqui Rapaz O Aluid campeão Da Special Cup Mas ainda falta uma corrida Pra cumprir tabela Se a gente chegar em último A gente não ganha Eu acho que não ganha A não ser que o Aluid vença a corrida Vai fazer 15 pontos A gente não vai fazer Então Não vai fazer ponto nenhum O Aluid ultrapassaria a gente Mas acho que até jogando em quarto Quinto colocado Seria tranquilo Pra assumir A primeira colocação Assumir não Continuar na primeira colocação Geral Da classificação Do Special Cup Vamos lá Um Dois Três Nova pista Simbora Beleza Dessa vez saímos na frente Tranquilamente, velho Geralmente a gente sai com alguém Incomodando a gente Acho que a galera tá desanimada aí Principalmente Vou jogar pra trás essa porra Acertei Porque o Aluid fez Uma comemoração básica ali Ih, vou tomar um caço vermelho Eu vi o Aluid Já com o caço vermelho na mão O que é isso O Aluid Vamos lá Vamos lá O que é isso A gente tem que ir por essa parte verde Então, né Beleza Tô certo Beleza Ganhei essa velocidade Beleza Ganhei mais um Beleza Ganhei mais um pouco Ainda não Nem assim eu ainda consegui Quero pular pra pista de carro Isso Eu quero te pegar Ah Eu ia cair Caramba Caramba Como eu disse Ufa, passou essa bala aqui Essa bala com certeza Foi um player Player não, né Player não Essa bala foi Eu tô em sexto colocado E pelo jeito Vou ficar pior Parece que as coisas Estão bem piores pra mim Do que eu imaginava Saiu Puta Bem na hora Que eu tava passando Por cima do boost De velocidade Que isso, velho Meu Deus Última Última pista Eu tô um desastre Desandou, velho Eu não posso chegar em último, galera Eu não posso chegar em último O Mario tá com estrela Eu quero ganhar Eu quero pegar o poder aqui Com oitavo colocado Pra ver o que acontece Porra, vai pegar um cogumelo, velho Uma situação dessa É desesperador até, viu Aí, ó Acabou caindo, velho Vamos pra quinto Sexto de novo E a gente não consegue sair muito Dessa posição, velho E agora parece que tá pro lado errado Aqui, velho Acho que eu tenho que vir pra cá Isso, garoto Boa Tamo em terceiro de novo Recuperamos bem Recuperamos bem Mas ainda falta bastante Pra eu chegar no maluco Não, já tô vendo os dois Já tô vendo os dois O problema é que Agora é nitro atrás de nitro, velho É nitro atrás de nitro Não faz isso, caramba Me perdi o meu nitro Ainda tô em quinto colocado Novamente Meu Deus Essa foi A Lafar Cry Já tô até vendo vocês me xingando Nossa, como você é ruim Pô, vai assistir o resto da série Filha da puta Vamos lá Olha, que isso, cara Que isso O Nose tá Irreconhecível nessa corrida Irreconhecível Batendo em tudo Ia dar a última volta Aqui agora, velho Última volta Pra gente Agora sim Agora Agora eu gostei Nossa, que isso, velho O cara me bateu E eu caí, velho Mesmo acertando os castos vermelhos Na galera Olha isso Mas o Luigi não pode ganhar Se o Luigi não ganhar já tá bom Caramba, velho Eu não peguei a manha da pista mesmo Sem mais Não peguei a manha da pista Velho, sexto colocado Não sei se pontua não, viu Eu não sei se... Nossa, a pista inverteu, velho Que roubo do caralho A pista inverteu E eu vou chegar em sexto colocado Que surpresa desagradável A gente tem que utilizar essas porra aqui, velho Quase deu merda de novo Tem que chegar pelo menos em terceiro, velho Sai, sai, sai todo mundo da frente Vou jogar ali O casco do maluco ali Joguei o casco do maluquinho Quarto colocado não, velho Quarto colocado não Terceiro Tem que passar esse cara Tem que passar o Luigi 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 Sai o Luigi, maldito Mesmo com a terceira colocação Garante o título Garante o título O Shy Guy chegou mais perto de me vencer Então garantimos o título aí Da Special Cup Agora a gente volta com a Shell Cup Aquela copa do casco, né E vai ser muito Mas muito Mas muito Mas muito bacana A gente acertou de cara Um casco verde Jogando pra trás ali Nos nossos highlights E agora a gente vai continuando Esse negócio foi muito foda Porque eu caí demais, velho Ainda consegui chegar em terceiro Acho que se eu tivesse 150 cilindradas Eu acho que Essas falhas minhas Não seriam perdoadas Como foram perdoadas Porque na última segunda Eu dei um chega pra lázinho No Luigi E consegui Ele que era O meu adversário Principal Vamos ver os results Pra ver o que acontece Tudo muito lindo Tudo muito bacana Parece que a gente deve Desbloquear também Algum personagem Eu acho que deve dar Pra desbloquear algum personagem E olha o que aconteceu Finalmente Vencemos aí Esse vai ser os melhores momentos De todas as competições Que ficam gravadas De todas as pistas Da Special Cup E Congratulations You win You won The Special Cup You got a new stamp Would you like to post To Miiverse Stamp deve ser tipo Aquele carimbo Que tem até no jogo Do Mario Rapaz Beleza Eu vou colocar no Miiverse Vou colocar no Miiverse Vou colocar no Miiverse Vou colocar no Miiverse Ai meu Deus Eu acho que travou A bagaceira toda Rapaz Agora o que eu posso fazer Toque aqui Para criar a publicação Vamos criar porra Não Tô brincando Vamos continuar Eu espero que vocês Tenham gostado galera Espero que vocês tenham curtido Já no próximo episódio A gente começa com a Shell Cup Não sei se vou aumentar Para 150 cilindradas O que vocês acham? Vamos então aumentar Para 150 cilindradas? Beleza Vou fazer isso Muito obrigado Se você gostou Viu até aqui Dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais Me deixe no Facebook A gente vai ficar super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir A página do Doze No Facebook Que é por onde tiver meus vídeos E é isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fui Fui